Vem aqui! Anda! E aí? Vai dar certo? Eu já te disse, eu só namoro contigo, se tu for pedir para a mamãe. É, eu matei com coragem para pedir para tua mãe. Para pedir para tua mãe, mas tua mãe não é brava? Não, ela não é brava não. É não? Não. Pois tá bom, pois tu me espera lá que eu vou já lá. Tá bom, eu vou estar aqui esperando. Tanta coisa, eu tenho que pedir louco para a mãe dessa menina. A mãe dela tem cara de brava, mas eu vou encarar. Já sei de uma ideia. Vou chamar o meu amigo Mucuinho para me ajudar, porque não tem condição. Sabe de uma coisa? Eu vou atrás do Mucuinho agora, que papai está doido, uma gata dessa eu não perco não. Mucuinho, Mucuinho, Mucuinho. Mucuinho, Mucuinho. Eu acabei de marcar um esquema com ela, mas ela disse que namora comigo. Mas eu tenho que falar com a mãe dela, cara. Ah, para onde é que aquela gata vai te querer, rapaz? Quem é ela? Meu amigo, já está num papo. Eu quero que tu me ajude, Mucuinho, me ajude aí, cara. Filho de fazendeiro, vai querer tu. Rapaz. Rapaz, o que importa não é riqueza, o que importa é qualidade. Que qualidade tu tem? Só barriga. Rapaz, para aí, Mucuinho, me ajuda. Tu não vai me ajudar não, Mucuinho? Só se tu me pagar. Hã? Tu me pagar. Moço, tu quer quanto? Me dá quanto? Hã? Tu me dá quanto? Eu te dou 100 conto. Só isso? Só isso. O dinheiro que eu tenho, pega. Me ajuda, senhor. Vamos lá, senhor. Me ajuda lá conquistar velho. Tu quer que eu faça o quê? Eu só quero assim, tudo que eu falar tu diz, ele tem. Tudo que eu falar tu vai falar assim, ele tem em dobro. O homem é bom, tu vai dizer que eu sou rico. Eu vou e caso com ela e fico com a fazenda, senhor. Olha, a pessoa está sendo meu vaqueiro, hein? Que vaqueiro, rapaz? Hã? Vai dar certo agora. Vai dar certo. Escuta aí. Tudo que eu disser, tu vai dizer, não, ele tem. Olha, ele tem isso aqui. Eu vou dizer, não é porque eu tenho umas coisinhas ali. Ele tem, 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 tem. Tem em dobro. Viu? Em dobro. É, faz enquanto que tu trabalha assim para mim, um negócio assim. É muito tempo, conhece meu pai e tudo. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, o meu... É! Pois é rapaz, vai dar certo até agora, ó. Vem põe, vem põe, vem põe. Vem cá. É isso? Bate palma aí. Você tá com medo né rapaz? Que medo do que, senhor? Vai bater palma. Poxa, rapaz. É tu que vai conversar com a mulher. Fala baixo, senhor. A mulher pode sair aí, senhor. Vai lá, vai lá. Bate pau. Eu vou bater pau, mas tu te vira aí depois. Tá bom, vai. Olha aí, Mucuinho. Olha ela. Tá vendo aí, ó. O que, rapaz? Com certeza aí deve ser a irmã dela. Olha, Mucuinho. E ela tá buchuda, senhor. Dá certinho pra tu, ó. Respeita, rapaz. A mulher tá buchuda. Sim, porra, é bom que já tá feito, senhor. E aí, o que foi? É, eu, senhorita, é porque eu sou o namorado da Michele. Eu gostaria de falar com ela. Eu vim aqui pra falar com a mãe dela. A mãe dela tá sentada ali. A mãe dela tá sentada ali. Pode entrar? Pode. Aí vai, que frouxo. O pai tá feio esse rapazinho. Olha a moça aí. É, a senhora tá buchuda, né? Tô. É... E o pai desse menino? O pai desse menino, a minha mãe acabou. O quê? O que é isso, rapazinho? Porque quando ele não presta, ela tem que ocupar. Quer dizer que quando não presta? É. E capa? Capa. O que é isso? Mucuinho. Um bora e um bora. Tu é beijo, rapaz? Você é trouxa? Não sou. Um bora e um bora. Deixa a mulher chegar, amor. Hã? Só tu tá vendo aqui. A mãe dela já tem a forma de braba. Eu nunca vi gente aqui. Eu nunca vi gente aqui tomando café. Tu é doido. Um bora e um bora, mucuinho. Não, mas espera aí. Eu vou chamar ela aqui. Hã? Eu vou chamar ela. A senhora vai chamar ela? Eu vou. Mucuinho. Pois tá bom. A gente vai esperar, viu? Vai que você trouxe. Um bora e um bora enquanto tá cedo, senhor. Calma, rapaz. Não, pô. A gente vem aqui outra hora. Já veio. Espera a mulher logo, rapaz. Não, mucuinho. Vamos embora. Tu não já veio? Tu não já veio? Senhor, essa mulher é muito perigosa. Essa mulher tem a fama aqui, senhor. Vamos embora se tá... Vai que você é frouxa, rapaz. Mucuinho, já tô com medo. Estira aqui perto de mim, mucuinho. Não, moço. Fica aí, rapaz. Que diabo é isso? Égua, rapaz. A mulher é braba mesmo, olha. Mucuinho. Tu é doido, mucuinho. Mucuinho, vamos embora. A mulher tá chegando com as pingatas. Não, senhor. Vamos embora. Não, para, para. Não, mucuinho. Deixa a mulher vir logo. Eu não quero ficar aqui, não, senhor. Antes de dar a manchete. Que tudo fica aí, tá entendendo? Não fala isso. Depois vamos trabalhar contigo aqui. Não, mate. Qual é de vocês dois aqui? Qual é de vocês dois? Os dois cabos que quer namorar com minha filha? É ele. É ele. Não, senhora. Nem eu não. É ele, rapaz. Não, eu só conheço a filha. É tu. Rapaz, que é isso, rapaz. É ele, senhor. Fala logo, rapaz. É ele aqui, ele aqui. Olha, eu vou falar uma coisa. O cabo para namorar com minha filha tem que ter cunhão. Léo, vai-te embora. Ele não tem não, dona. Não tem não? Epa, tu? Tu tem sim, rapaz. Tu não tem não, rapaz. Tu me respeita, cara. Eu não quero isso, rapaz. E o que é que você tem, então? Hã? Não, senhora. Eu vou vir aqui. Mas eu tenho umas coisinhas. Meu pai deixou para mim. Eu tenho uma fazenda no Maranhão. Tem uma fazenda? Ele tem quatro fazendas. É mesmo? É. E o que mais? É, eu tenho duas cabeças de gado lá, que eu crio lá. Cabeça de gado? Olha. Dona. Isso aí é foda. Não tem mais nem espaço para... Ele já está alugando pasto para botar o gado dentro. É mesmo? É. Eu também tenho uma motinha também para fazer umas compras, um negócio. Só uma motinha? É. Uma motinha. Ele tem quatro motos do ano. Tá vendo? Quatro motos do ano. É mesmo? Tem uma piscinazinha para tomar banho, um iatezinho, não é? Piscina? Ele tem aboneado. Ele aí tem estudo? Tem, senhora. E tem o que mais? Hã? E tem o que mais? É que eu tenho... Eu tenho umas quatro mulheres, mas... Quatro mulheres? Eu já tive, já. Ah, rapaz. Então você é galinha, é? Hã? Você é galinha? Calma aí, senhora! Calma! Ai! 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 Rapaz! Que caba roxo, rapaz! Ainda quer namorar com minha filha? Meu namorado, mamãe, o que a senhora fez? Aquele caboclo é muito, é frouxo, rapaz! Aquele ali não dá pra você, não! E você, caboclo? É casado? Sou não! Tem vontade de casar? Tenho muita vontade! É macho mesmo, né? Sou! Vai casar ou não vai? Pois então... Eu tenho vontade de arrumar uma mulher! Tem vontade? Pois você vai casar! Ô Samia! Ô beleza, eu vou casar! Olha! Vem aqui Samia! É o meu sonho! É o sonho mesmo casar? Casar com uma mulher! Uma recada pra macho? Sou! Vem aqui Samia! Pois pronto! Você vai casar com a minha filha! Vem aqui Samia! Você vai casar com ela aqui ó! Pronto! Já leva um menino de brinde! Dona, eu tava brincando! Não quero casar não! Brincando é o que? Você vai casar! Eu tava com brincadeira! E o outro caboclo que fez esse menino aí, eu capei! E você vai casar ou não vai? Vou, vou! Vai casar? Vou! Pois pronto! Vai pra lá minha filha! Vai casar com ela aí agora! Mas rapaz, o caboclo aqui tem que ser macho! Oi! 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 Que isso! Você tá falando por que? Não! É não que eu vou! É porque eu tava afeita de paquerar menina ali! Paquerar menina? É! Ali a Michele, não tem? É! Aí não deu certo não! Só a mãe dela mandou pra correr, eu vou com ela lá pra despingarda lá! Ixi Maria! Eu passei por parte da serra! E aí? Toda gente tem que namorar né? Porque... Eu tô querendo namorar! Eu só queria amar! Eu só queria amar! Tem que ter um amor! Ah não meu bem! Faz de bala ali! Ei! Agora aí não! Agora deu comigo! Eu também só quero amar! Não! Não! Ai! 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 Ai!